Ele recebia a luz e a paz Ele mudou e eu vencei completamente Como Cristo nenhum outro satisfaz Sem fim cuidará de mim Meu Mestre com vencedor e com paixão Sem fim nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como Ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor no coração Ele me deu com braços fortes e ternura Deus me gozo, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim Meu Mestre com vencedor e com paixão Sem fim nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como Ele ama-me Cada dia Ele vem com segurança Mais e mais a revelar o Seu amor Com o anelo compreendei completamente Este amor tão divino ao restaurador Sempre cuidará de mim Meu Mestre com vencedor e com paixão Sem fim nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como Ele ama-me Meu maior desejo agora é amá-lo Proclamar o que Ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Estrela em Deus a minha vida terminar Sempre cuidará de mim Meu Mestre com vencedor e com paixão Sem fim nenhum outro tira a culpa do pecado Eu vou ter cerca do pecado do pecado Com vencedor e com paixão Obrigado.